Com 12 anos de mercado, a Malaria Mercosul é a mais completa da região em material para costura, moda e convecção. A Malaria Mercosul tem malhas para uniformes escolares, viscolaicra, taquitel, elanque e moletom. Temos o melhor preço da cidade em tecidos como chifon, cetim, oxford, tricoline, renda e muito mais. Aviamentos como elásticos, linhas, fios, botão e fechos. Agora, a Malaria Mercosul apresenta a você, minha amiga dona de casa, novos produtos como Linha de bordar, agulhas de máquina, óleo de máquina e tintas para estamparia. Avenida Condensa do Rio Novo, 1289 Centro Três Rios. Telefone 2252-2944. Malaria Mercosul. Moda a toda hora.